Chegou a hora de você investir no seu sonho, realmente investir naquilo que vale a pena. Cenário aqui em Santo André, no bairro do Camilópolis, é com certeza a oportunidade que você sempre sonhou. Começando, gente, com o produto. São opções de dois e três dormitórios com uma vaga de 50 a 64 metros quadrados. Muito bem distribuídos e lazer completo pra você e pra toda a sua família. Tem salão de festas, churrasqueira, fitness, piscina adulto e infantil, tem deck molhado, solário, horta, praça de jogos e muito mais. Não dá tempo de falar tudo porque é um verdadeiro condomínio-clube. A região é excelente, viu? Olha só, tem toda a infraestrutura que você merece e precisa. Comércio, bancos, escolas e muito mais. E também fácil acesso a São Paulo pela Avenida do Estado, a Anhangelo, também pertinho da praia. Vale a pena você aproveitar. E o melhor de tudo é o preço, é a oportunidade. Últimas unidades, então, você precisa aproveitar. Só pra você ter uma ideia, o apartamento de três dormitórios, a partir de R$ 265 mil, é isso mesmo. A partir de R$ 265 mil, a realização do seu sonho, seu e da sua família. Então, vale a pena você conhecer o apartamento modelo decorado, que está belíssimo, e visitar o plantão de vendas, que fica na Rua Lima, no número 625. O telefone é 2379-7716. É cenário, um aproveita.